Chegamos, meu povo! Chegamos aqui na peixaria, no Vilar Carioca. Fica bem em frente aqui o BRT do Vilar Carioca mesmo, tá? Essa aqui que eu venho. Eu fui até numa peixaria lá perto de casa, mas só vende peixe inteiro e aqui eu vendi o filé. Então eu prefiro comprar filé. E depois a gente vai ali, ó, já no hortifruti, pra poder comprar as outras coisas. Talvez eu faça um peixe ensopado. Aí tem uma escola bem do lado, gente, que você tá ouvindo a gritaria aí. Então bora lá comprar nosso peixinho, vamos ver o que tem e o que não tem. Como a música tava muito alta, aí eu vou fazer essa parte aqui narrando. Vocês podem ver aí vários tipos de peixe, não sei o nome de todos, tá? Eu não sei se esse daí é caranguejo ou siri também, tô na dúvida. Ó, muitas opções. Esse aí também é mexilhão, né, que fala o nome. Pra quem gosta, tava com o precinho bom, se não me engano a gente tava 20 reais. E aí o camarão tinha de 50 reais e de 60 reais também. Bem carinho, né? Mas nessa época o pessoal compra bastante. E a sardinha tava 20 reais, o quilo da sardinha. Mas muitas opções mesmo, ó, como vocês podem ver, várias. E mais uma vez a música tava alta de novo. Mas só pra mostrar pra vocês o preço do pimentão. Desse que é amarelo e vermelho, né? Aí tem alguns que tão assim com uma manchinha verde. Já não sei se... Não sei porquê, gente. Mas é amarelo e vermelho, 4,99. Achei o preço bom. Vai fazer peixe, não pode faltar o coentro, né, gente? Vim pegar, aproveitar aqui do lado. Vocês viram aí que o pimentão também eu vou levar. O pimentão super combina com peixe. E eu ia te mostrar o preço pra vocês quando tá saindo. Das coisas. O grião, 1,99. Couve, 1,49. O artelão, 1,49. Espinato, 3,49. O coentro tá 2,99. Em todo lugar. A salsa, 1,99. Rufla, 1,99. Chicória, 1,99. E aqui do lado eu vi que tem também alface americana. A crispa tá 1,99. A lisa tá 2,99. O cheiro verde tá 1,50. E a alface americana, 4,99. E tá bem fresquinho aqui, gente. Tá bem bonito. Tem, ó, aqui, a americana. Acho que eu vou levar uma que o carioca adora pra fazer no final de semana. Vou deixar ela lavadinha e aí não vai estragar, né? E foi! Dá pra organizar nos potinhos que eu ganhei, né? Verdade. Boa ideia. Vou levar um. Tem essa alface aqui. Pera aí. Opa. Vou colocar pra cá pra não derrubar. Essa alface aqui roxa. Olha que bonitinha. Ah, tá. Eu achei aquela alface sem agrotóxico. Não sei. Tá aqui, ó. Tá vendo, gente? Alface crespa roxa hidropônica. Acho que é, né? Aquelas alfaces que são sem agrotóxicos. Essas coisas. E alface crespa normal. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Tem bastante coisa, viu? Ó. Os ovos com cartela com 20 tá saindo R$16,99. Essas bandejinhas aqui, ó. Aqui é quiabo. Aqui é giló. E aqui é machixe. Tá saindo tudo por R$2,99. Achei um precinho bem bacana, né? Pra quem gosta. Aí tem... Ah, gente. Esqueci o nome disso aqui. Meu Deus. Me deu um branco. Que tem gente que bota na maionese, né? Esqueci o nome. Vagem. Vagem, né? Vagem. Ali eu não sei o que que é. Não sei se é ervilha que fala. Ó. Acho que é ervilha, né? O nome. E aqui as outras coisas que vocês já conhecem. Vou pegar aqui o... Coentro logo. A maçã tá saindo R$9,99. Essa daqui do Seninha. E tem uma aqui do lado que eu vi, ó. Do saquinho não tem marca. Mas tá R$6,99. A mesma. Precinho bom. Viu? Gostei. E eu tô olhando aqui. Olha a pitaya. Caríssimo, né, gente? Nunca come pitaya. Nem sei contar o preço. Pitaya. A unidade tá saindo R$3,99. Tá com preço bom. Kaki. Eu nem sabia que tá na época do kaki, ó. Tá saindo R$2,99 a bandejinha do kaki. Eu amo o kaki. Ah, vou ter que levar um kakizinho. Nossa. Eu achei que era mais pra maio, junho. Época do kaki. Nem lembrava que agora em abril já tava dando kaki, já. Vou levar uma bandejinha aqui também. Tô pegando as coisinhas, tá? Quando tiver em casa eu mostro tudo pra vocês. Só uns preçinhos de algumas coisas que eu tô mostrando. Aqui a cebola tá R$5,99. É que eu não sei se hoje é dia de promoção. Apesar de ser quarta-feira aqui desse hortifruti aqui do Vila Carioca, eu não sei a data. Ó, mamão tá R$3,99. Tá bom também, né? Tá mais ou menos na média. Gente, presta bem atenção nessa garrafinha de mel. Aí cês tão vendo, né? R$20,00. Eu comprei a mesma garrafa em outro lugar um pouquinho antes de eu chegar aí. Pela metade do preço. Quando eu cheguei em casa eu mostro pra vocês. Ó, tinha lemon pepper. Dessa vez tinha vários temperos. Muitas opções. Páprica. Não sei se era defumada, se era picante. Se era doce, não faço ideia. Pega marido. Adoro esse daí. O curry também, muito bom. Muitas opções mesmo. Dessa vez tinha bastante. Só que o que acontece? Eu acho que não vale a pena mais comprar aí. Porque era mais baratinho. Agora tá R$2,50. Vou mostrar o preço aí pra vocês. E eu acho que é muito pequenininho o saquinho pra ser R$2,50, né? Então vale a pena eu comprar lá em Campo Grande. Eu compro na Casa do Norte e sai mais barato. Já comprei tudo que eu precisava. Tô saindo daqui. Essa parte aqui do Vila Carioca tem muita coisa aqui, gente. Muita loja. Loja de cosméticos. Coisa pra casa. Tem esse mercado aqui que a gente já foi uma vez. Tem aquela lojinha ali que eu vou lá de novo. Que vende coisas de plástico, de festa. Que eu tô querendo fazer um negócio no domingo. Eu vou ver se tem lá algumas coisinhas que eu tô precisando. Mas ó, fica bem aqui, ó. Tá vendo? Até o BRT Vila Carioca. Não tem erro, gente. Tem muita coisa legal nessa parte aqui. Aqui, gente. É bem na avenida mesmo. Eu tava ali, ó. Na hora que eu tava falando com vocês ali, mostrando o BRT. Então tava ali, mas menos... Mas pronto. Assim aqui, ó. Ali, ó. Tava. Tá vendo? Por aqui. É bem pertinho, ó. Aqui na avenida não tem erro. E olha como a loja é gigante. Gigante. Tem muita, muita coisa. Aí eu achei aqui, ó. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Ó, essas coisinhas aqui eu acho tão bonitinho. Contém negócio de tema de festa pra colocar. E nem é caro, ó. R$2,99. E é de madeira. É MDF, ó. Tá vendo? R$2,99. Você compra uns dois, três pra decorar. Fica lindo, né? Vai fazer tema de aniversário. Depois eu vou ver o que o Vinicius vai escolher. Que o aniversário dele tá chegando já. O aniversário dele tá bem pertinho. Né? Dia 7 de maio. Aí, de repente, se ele escolher algum tema que tem aqui, eu vou comprar uns dois pra fazer uma mesa bem bonitinha pra ele. Olha que lindo. Muito baratinho, né, gente? R$2,99 só. Tem letra também, ó. Tem letra já branquinha. Ou, e assim, crua, né? Cru que fala. Ela tem letrinhas. Na época que eu tava procurando pra escrever lá em cima da cama do Vinicius, não achava. Agora aqui tem, ó. Pra escrever o nome dele. Agora tem várias. Deixa eu ver se tá o preço aqui. Ah, esse não tá o preço. Não sei quanto que tá. Mas é, ó. Aqui, ó. Pronto. R$2,60, achei. R$2,60. Tem até uma mesinha aqui, ó. Que eles montaram. Ó, bem bonitinha. De Páscoa. Tudo de Páscoa. Tem esse... Ah, esse negócio aqui eu acho muito legal, ó. De você comprar só o acrílico e encher de bombom. Ó quanto que tá. Ah, não. Acho que esse aqui já pronto, né? R$53,50. Mas depois eu vou ver se eu acho só o acrílico pra mostrar pra vocês. Ah, então eu tô procurando caixinha assim, ó. Tá vendo? Pra fazer isso aqui mesmo. Ó, colocar vários chocolates na mesa do café da manhã. Vai ficar uma gracinha. Esse daqui tá R$23,10. É bom que aqui você já pode comprar já prontinho, né? O kit. Tem vários kits. Várias caixinhas que eles colocaram. Muito legal. Até decoração tem. Bonitinho. Mas deixa eu ver. Aqui, ó. Achei as caixinhas que eu tô falando pra vocês. Olha aqui, ó. Que bonitinho. Pra encher de chocolate. Pra colocar na mesa. Tá R$2,98. E tem várias opções. Tem assim, mais fechadinho. Não sei se eu... Ah, acho que esse aqui tá R$2,99. Do coelhinho. Olha que gracinha. R$2,99. Tem cestinha também. Vou mostrar aqui pra vocês por dentro. Essa é bem funda, ó. Pra quem for fazer cesta. Tem cheio de chocolate isso aqui. Que delícia que fica. R$17,80. Tem menorzinha também. Tudo de papelão. Tá, gente? Isso daqui é papelão. Aquele papelão mais durinho. Esse aqui já tá saindo por R$13,90. Esse daqui tá R$6,50. Olha, esse aqui tá bom, hein? Olha que bonitinho. Escrito Feliz Páscoa. Bem bonitinho também. E esse aqui tá R$2,99. Só que ele é bem molinho. Sabe? Aqueles outros ali são mais durinhos. Tem modelinho assim também, ó. Pra você colocar ovo de colher. Pra quem vai fazer. R$4,98 a embalagenzinha. Já vem com a colherzinha. Esse aqui menorzinho, ó. R$6,80. Outra caixinha aqui. Olha que bonitinho, ó. Ah, vou levar uma caixinha dessa. Ah, tem outras opções ali atrás também, ó. Não é o mesmo, ó. Deixa eu ver porque vai virando, né? Acho que é o mesmo. Ó, é o mesmo. Ah, não. É diferente aquele ali. Depois eu vou ver aquele ali. Qual que é? Mas achei bonitinho. Vou levar. Vou levar dois. Esse aqui tá R$2,99. E esse aqui é uma caixinha também. Pra você colocar, ó. R$4,49. Tem mais opções aqui. Mas eles já estão colocando também pro dia das mães. Ó. Olha que lindinho esse aqui. Vai dar pro dia das mães. R$2,50. Olha esse aqui. Sonho de mãe. Ó. Você é um sonho de mãe pra mim. Ai, que lindo. Esse aqui já tá saindo R$2,99. Mas, gente, muito baratinho. Vale a pena, né? Pegar, comprar um negócio desse assim, cheio de chocolate ou de coisa que a tua mãe gosta. E pronta. Ó. Várias embalagenzinhas. Tem um monte, um monte, ó. Bem baratinho. R$3,50. Ah, aqui é cheio, ó. O ovo. Que legal. Deixa eu ver quanto que tá. Ó. Tá saindo por... R$21,90. Olha que legal, gente. Pegar assim pra colocar, encher de coisa. Ai, adorei. Tem o menorzinho. Deixa eu ver aqui esse menorzinho quanto que tá. Achei. R$9,90. R$10,00. Olha que lindo, gente. Tem verde. Tem rosa. Tem dourado. Tem transparente. Ai, que bonitinho. Ó. Achei uma gracinha. Tem cestinha assim também, ó. Nossa, esse negócio aqui do ovo é muito legal. R$21,00. Gostei. Só pra finalizar com as caixinhas, que eu achei mais essas caixinhas também. Olha que bonitinho, gente. Tudo R$2,99. Várias opções. Que lindo. E outra coisa aqui também que eu achei bem bonitinho foi isso aqui, ó. Pra colocar na mesa. Pera aí, que eu tô com uma mão só. Olha que bonitinho. Pra enfiar alguma coisinha, ó. Colocar num vazinho. Esse aqui tá R$7,35. Muito bonitinho. E tem também escrito aqui, gratidão. Que eu amo essa palavra. Aqui, ó. Gratidão. Também tá o mesmo preço. R$7,00 e pouco. Ai, adorei. Agora eu vou escolher aqui o que que eu vou levar. Já tá vindo embora e achei isso aqui. Olha que lindo jeito, ó. Olha isso, gente. R$1,99. Que gracinha. Pra encher aqui de ovinho. Ai, vai ficar lindo. Amei. Vou levar dois. Um pro Vinícius e um pro Carioca. Vocês sabem que o Carioca também ama chocolate, né? Vou levar com os dois coelhão. E, ó. Eu achei que tava R$2,99. Mas aí eu fui pegar, ó. R$1,99. Com certeza. Vai ficar lindo na mesa. Botei tudo aqui pra mostrar direitinho pra vocês. Chegamos em casa já, graças a Deus. Já almoçamos. Já até lavei a louça do almoço. Tudo ajeitadinho. Então, gente, ó. Veio um pimentão desse aqui. Como eu já tenho verde, né? E eu vou até guardar ele assim inteirinho. Porque eu não sei se eu vou fazer ele picadinho. Ou em rodelas. Que eu tô na dúvida. Tá? Então, eu vou deixar... Eu vou guardar ele assim por enquanto. A alface americana. Pra fazer uma saladinha com tomate. Vai ficar top, né? Peixinho, arroz e salada. Super combina. Aqui o caqui. Puxa, eu tô doido pra comer esse caqui. Tá madurinho. Até troquei e peguei outro. Esse aqui tá bem madurinho. Cebola. Que eu achei caríssima. Mas trouxe três. Porque a minha cebola tinha acabado. Então, eu só peguei bem pouquinho. Eu peguei três. Mas eu achei muito caro. R$5,99. Muito caro. Esse limão aqui, acho que eu não mostrei pra vocês. Mas, se eu não me engano, foi R$2,99 ele. Também achei meio carinho. Mas tá o preço daqui, né? E o coentro, que foi R$2,99 também. E tem isso aqui que eu comprei. Só que eu não comprei nesse hortifrute aqui, não. Porque vocês viram aí que eu mostrei no vídeo. Que nesse hortifrute o mel tava R$20,99. Sabe aquele hortifrute antigo que eu sempre gravava? Quando eu morava lá na outra casa? Então, eu comprei lá. Sabe quanto que eu paguei nesse aqui? Igualzinho. Aquele lá. Igualzinho. Que eu mostrei pra vocês de R$20,00. Tá aqui a notinha, gente. Só que como tava com peixe junto, molhou tudo. Mas eu consegui juntar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Mel silvestre. Não sei o que, só o que. 500ml. R$10,99. Eu paguei. Olha isso. R$10,99. E lá no outro tava R$20,00. Mesma marca. Se eu não me engano também. Mel silvestre. Acho que é esse mesmo. Mesma marca. Olha a diferença, hein, gente. Dá pra comprar dois. Com preço que eu... Se eu compro lá, né? Eu ia ficar doida. Muito bom. Amo ter mel em casa. Pra fazer receita. Às vezes pra tomar mesmo. Às vezes até pra comer com pão. Adoçar alguma coisa. Eu gosto de ter mel em casa. O Carioca gosta de fazer coxinha. As invenções dele, né? Eu gosto de colocar um melzinho também. O bonitão tá aqui. Coloquei aqui que já tava meio que descongelando. Eu vou até deixar uma parte já separada. Veio três filés. Não sei se consigo mostrar aqui pra vocês. Porque eu nem tirei do saquinho. Mas, ó, gente. Um. Aqui, ó. Dois. E terceiro ali embaixo. Inteiro, tá? Veio três filés inteiros. E bem gordinho, tá? Não tá fininho, não. Achei uma peça bem bonita. Aí, deixa eu ver quanto deu. Deu um quilo. Um quilo cento e pouco. Um quilo cento e trinta e quatro. Cinquenta e um reais deu. O quilo tava saindo por quarenta e cinco reais. Do linguado. Peguei o linguado. Tinha tilápia e tinha linguada. O quilo da tilápia tava cinquenta reais. E o quilo do linguado quarenta e cinco. Eu peguei o quilo do linguado, né? Eu gostei. Veio um filé grandão, né? Tá bem gordinho. Então vai ser ótimo. Vai dar pra gente almoçar e jantar. Ainda vai sobrar peixe. Então foi cinquenta e um reais. A gente tá caro, né? Mas eu andei olhando no mercado congelado. Também sai... Tava saindo mais ou menos esse preço aqui. Quase quarenta. Aí eu falei, ah, vou comprar lá na peixaria mesmo. Ah, esqueci de falar também. As coisas que eu comprei no Artifruti deu vinte reais tudo, tá? Deu dezenove e pouquinho. E o... As coisinhas que eu comprei lá de Páscoa deu doze e pouco, né? E aí eu já deixei escondido pra ninguém ver, né? Vocês não comentem nada aqui, não. Finge que não viu nada, hein? Pro carioca não perceber. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou organizar isso aqui tudo. Já vou deixar separado. Vou lavar essa alface já pra deixar guardadinha, né? Pra ela se manter até sexta-feira. Hoje é quarta. Aí já dá pra fazer o almoço de sexta. Vai ficar lá conservada, né? Vou lavar tudo aqui e organizar tudo. E outra coisa que eu já ia esquecendo de comentar. Vocês estão vendo aí que o cabelo tá todo lambido, ó? Passei a progressiva em casa da Fashion Gold. Mas aí eu vou falar com vocês no próximo vídeo sobre a progressiva. O que eu achei, tá? Eu ainda tô com... Eu fiz ontem à noite. Aí fiz todo o processo. Tirei tudo. Fiz a escova e a chapinha. E ainda tô assim, não lavei. Por isso que ele tá assim, bem lambido. Tá vendo, ó? Então, depois que eu lavar, que eu quero trazer o resultado de antes e depois, né? Lavado, não lavado, tudo certinho. Vocês vão ver aí no próximo vídeo. Pra vocês. Cortei, gente. O cabelo tava batendo aqui, ó. Já. E eu cortei um palmo de cabelo. E ainda tá grandão. Olha isso. Ainda ficou grande. Tava precisando cortar um pouco. Então, já cortei. Então, gente. O que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar, então, pra organizar tudo aqui. Guardar tudo certinho, né? Aí vocês vão ver como vai ficar lindinho. Aproveitei e guardei as maçãs também, ó. Que esse aqui é maiorzinho. E coube certinho. Seis maçãs. Aí eu vou deixar aqui na parte de cima. Que tava lá na parte da gaveta. Às vezes acaba a gente esquecendo, né? E aí fica aqui em cima. A gente consegue enxergar melhor na parte de cima da geladeira. Aí coloquei o caqui também, ó. Deu certinho. Os seis. Aqui eu coloquei os pimentões. Os dois. Nesse daqui eu coloquei o coentro. Eu não piquei ele. Porque eu quero usar ele, assim, um pouquinho maior mesmo. Então eu só lavei e guardei aqui no potinho. E aqui eu coloquei alface. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aí eu botei um papel desse lá embaixo. Na parte de baixo. E coloquei esse aqui em cima. Que falam que é pra ajudar a tirar a umidade, né? Mas mesmo assim ainda sequei as folhas. Pra durarem até sexta-feira. Mas vai durar. Até sexta-feira. Hoje já é quarta, né? Vai durar certinho. Olha que lindinho que ficou, gente. Então é isso, pessoal. Vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligadinhas aí que vai ter mais vídeos durante a semana, tá bom? Ah, e eu não posso deixar de agradecer. Que eu recebi várias mensagens lá no direct, no Instagram. De contatos, né? De pessoas que arrumam televisão. Então muito obrigada. Final de semana já vamos resolver. Já vou entrar em contato com algumas pessoas aqui. Que vocês me mandaram, tá bom? Pra gente fazer orçamento, fazer tudo certinho. Muito obrigada, gente. Por todas as mensagens de carinho, né? Aí do último vídeo. Vocês são maravilhosos. Que Deus abençoe vocês. Multiplique a bênção aí na vida de vocês. Na família de vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo. Esse carinho não tem preço. Eu tô sempre aqui agradecendo. Peço desculpa se eu não tô conseguindo responder assim rápido, né? Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder. Mas eu respondo todo mundo, tá? Então tem um pouquinho de paciência. Então antes que eu me esqueça. Se inscrevam no canal. Muita gente assiste o vídeo e não se inscreve no canal. Então se inscreva no canal. Ativa os sininhos pra vocês não perderem nada, tá bom? Deixa o like. Compartilha, gente. É muito importante compartilhar. Isso ajuda muito a gente, né? Vocês se inscreverem e compartilharem os vídeos. Segue a gente lá no Instagram também, tá? Que vai ficar aqui passando. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!